A gente repliquei esse carto lá, hein? Não é? Foi a virtude, vitória, São Paulo. Deve ser servido a etapa em menino. Vamos lá, vamos lá. Essa é a hora, que aí depois para A conta dela é 50% A moça da Águia Branca não queria deixar clicar na saída não Qual saída? Quando o carro estava saindo de lá, sabe? O motorista falou assim, vocês não vão clicar agora na saída não? Aí ela falou, não, ninguém vai clicar não, meu ônibus é 10 horas Aí acabou que o carro deu aqueles bugados lá no ar condicionado Ela atrasou, ela perdeu o carro dela Não, ela não conseguiu pegar de 10 e 20? Aí ela entrou 22 e 20, né? Não, ela então veio com você? Não, ela foi para a Vitória Ela não foi no mesmo que o Roger? Foi? Ela me falou que ia para a Vitória Não, então, o Roger foi para a Vitória Quando a Mirinha que ela aluga esse monte de carro e sempre tem coisa diferente, né? O Campo do Goitacais, do Rio de Janeiro Não, ela foi para a Vitória 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 Caiapasais, do Rio de Janeiro Não, ela foi para a Vitória O que é isso? São Paulo está chegando na unha Valeu! Já sai logo por ônibus Tem Mobi? É do branco Saiu a Mobi azul Ah não, é aqui do Planalto É o Planalto Ele está subindo para o rio O Imobi está fazendo balneário O Imobi está fazendo balneário Ué, rio Balneário Valeu! Já sai logo por onde no Youtube O Imobi Aí é mais um Imobi Eles estão com muito horário agora Ué Não tem mais Não tem mais Não tem mais São Paulo, via Belo Horizonte e muitos caras. Guarambi na Bahia. Esse carro chega até lá mesmo? Chega. Tem empresa que costuma chegar só até Montes Claros? Não, mas chega. É que é via Montes Claros e Belo Horizonte. É que é via Montes Claros e Belo Horizonte. É que é via Montes Claros e Belo Horizonte. É que é via Montes Claros e Belo Horizonte. É que é via Montes Claros e Belo Horizonte. É que cada vez já era mais legal, né? É. 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 E aí E aí E aí E aí Agora dá! Dá! Espera! Vamos lá! Esse oscilente total dele era da Isidapemirim também ou esse era da Nacional, os pregos? Vou perguntar. Pode ser Nacional. Cheguei a viajar na Nacional ainda. Chegou. Eu cliquei em um carro ontem aqui com a pintura dela, aquela pintura mais antiga, sabe? Da Nacional? É, só que ela escreveu ontem, né? Ah! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Minas Nova para São Paulo, 10 horas da manhã. Boa noite. 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 São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, 7h45. Boa noite. 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 Dez e meia. Dez e meia. Dez e meia. Vai. Buscada a Real Express. 11,920. Goiânia para Santos. São Paulo, Tietê, 7 horas da manhã. Jundiaí. Muito passageiro. Ah, é o Vita Pessoa no carro do rei, né? Vai por isso. São Paulo para Vasilha. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. 9 horas da manhã. 10 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 horas da manhã. 11 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 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, vamos que vamos, é nóis. Boa viagem. Tchau, tchau. 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 São Paulo, juiz de fora, oito horas, serviço da cometa. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feme leito, montando a turismo, serviço da sete. Cheguei hoje de viagem, 5 e pouca da manhã, fiz um bate, foi um bate-volta lá no Rio. E aí nem fui para casa, já fiquei aqui no TT mesmo, já para fazer uma filmagem aí no canal. Aí olha a nave que encontramos aqui, montando a turismo, buscar, destabuzo DD, Volvo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Saí pessoal, acabou o tom? Achei que ele ia sair, porque ele ganhou. Olha lá, eu comi. Dá pra tirar assim. Dá pra tirar isso. 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 São Paulo, Curitiba, 13 horas, Andorinha, 7220. In영atório Parque, São Paulo, Curitiba, 15 horas, Andorinha, 18 horas, eia, 18 horas, Ah... Não sei se o G8 vai, mas tem uma decepção pública Tá no horário ainda, sair 6 horas da manhã? 6, 6 Panalto, São Paulo, Erechim, Rio Grande do Sul, 13 horas Lá na terra da minha favorita, ficou mil É, da Marco Polo Eu não sou muito fã da Marco Polo Vai estar no celular Itapemirim 201, São Paulo, para Curitiba Acabou de chegar Não, 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 não O que você está? Tudo? Valeu! Guanabara, 741 de Santos para João Pessoa.